O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 31 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A Federação das Indústrias do Piauí sediou nesta segunda-feira o Fórum Piauí Brasil, crise e oportunidade para desenvolvimento. Foram três palestrantes, Raul Veloso, primeiro com o tema Equacionamento da Previdência Pública e o Piauí. Depois, André Pessoa e a inserção econômica do Piauí, uma visão do agronegócio. Por último, Cláudio Porto falou sobre desafio da gestão pública e dos agentes privados na evolução do Piauí. Os três palestrantes falaram no auditório da FIEP para um público formado basicamente por empresários, profissionais liberais, estudantes, parlamentares da bancada federal, do legislativo estadual, por ex-gestores e gestores públicos. Dentre eles, o prefeito da capital e o governador do estado. Acredito que essa reflexão mais aprofundada, mais elaborada sobre a nossa realidade, ela nos ajuda a ter um diagnóstico real e, portanto, nos ajuda a pensar em alternativas que efetivamente façam com que o Piauí possa dar saltos qualitativos no seu nível de crescimento econômico. O Piauí já fez a criação do fundo nessa área de recebíveis, já organizamos o fundo nessa área de imóveis e o que ele está propondo é ter a configuração como um fundo de previdência, ou seja, que esse patrimônio possa lastrear o déficit da previdência de longo prazo. Momento de dificuldade que o país se encontra e é importante pessoas, personalidades como os debatedores, os palestrantes de hoje, a exemplo do doutor Raul Veloso, que mostra caminhos, estimula oportunidades e soluções para os problemas que todos nós enfrentamos. Foram palestras de altíssimo nível, algumas delas muito esclarecedoras e atinentes à realidade do nosso estado, dentre elas a do Raul Veloso e também do André Pessoa, do André Pessoa mais voltada para o setor do agronegócio, mas de grande importância para o melhor entendimento de todos que aqui estiveram com relação ao potencial que o Piauí tem. Teve um debate muito bom do debatedor que veio, o André, mostrando a realidade do agronegócio, realidade essa que nós já sabemos, que é o agronegócio que está sustentando a economia do nosso país, os empregos que isso são gerados, os recursos que são investidos e muitas vezes não somos reconhecidos pelos governos. Esse fórum Brasil, Piauí de discussões de gestão, principalmente da crise da previdência, onde podemos procurar algumas soluções para essas crises que os estados estão passando, é muito importante não só para os gestores, mas para a classe política. Muito oportuno, parabenizar a iniciativa do grupo Cidade Verde, pela temática e pelos expositores e também pelos debatedores, destacando a questão do agronegócio, destacando a questão de outras riquezas do estado. Um grande evento com um grande público, os palestrantes do mais alto nível. Eu creio que o evento contribui muito para a formação de um projeto de estado, associando o que está sendo feito, o que foi feito pelos outros governadores. O presidente do grupo Cidade Verde, o empresário Jesus Filho, acredita que o evento alcançou o objetivo para o qual fora realizado. Comparar a nossa situação com a de outros estados, exemplos de coisas que deram muito errado, como nós vimos aqui, e exemplos de estados também que tomaram caminhos bem-sucedidos. E isso nos coloca no pensamento. Nós tivemos aqui uma presença qualificada, de pessoas de influência do nosso estado, e esse é um dos objetivos do grupo Cidade Verde, de contribuir para um debate positivo, diria mesmo otimista, em relação ao nosso estado. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia e também nas TVs a cabo. NET pelo canal 7 e Sky HD pelo canal 316.1. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.